Para o presidente da Cooperativa de Transportes Rodoviários de Passos, Limitada, Marcelo Dyer Grillo, o preço do óleo diesel deveria baixar R$ 1,50 ou R$ 0,35 de imediato no município. Segundo ele, a categoria descarta adotar paralisação como forma de protesto aos aumentos no valor do combustível. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 3 e 9 deste mês, o preço médio do diesel em Passos estava em R$ 7,44, o que representa uma diferença de R$ 1,04 em relação ao preço médio da gasolina comum, R$ 6,40. A cotação média do diesel no município, que chegou a R$ 7,55 entre os dias 19 e 25 de junho, diminuiu na semana seguinte, mas em ritmo menor que o da gasolina, que teve queda de 9,6% na cidade. Questionado sobre uma possível greve dos tanqueiros em Minas, Grillo disse que os caminhoneiros do município não devem parar. Nesta quarta-feira, 13, os tanqueiros de Belo Horizonte devem se reunir para discutir sobre paralisação. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, Sinditanque MG, Irani Gomes, caso não haja redução no preço, a categoria pode fazer greve. Em Minas, o governo reduziu o percentual do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, na gasolina, de 31% para 18% após mudança na legislação federal, que limita a cobrança do imposto nos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. No diesel, o ICMS em Minas já era 18% e não houve alteração.